Bom dia meus amigos do JT Notícias E eu estou aqui hoje no Bar 4 Irmão Onde a gente vai passar aquele convite todo especial Estou aqui com o meu amigo Roberto Roberto Passar aquele convite todo especial Para dia 29, Nico Batista Aqui no Bar 4 Irmão 29 de setembro Aqui no Clube 4 Irmão Quero convidar você De Itabira e Região Curtir o grande evento promovido por Roberto E família Nico Batista, Vaqueiro Pelezão E o GT do Teclado Junte sua turma, sua equipe Vem-se embora Vaqueiro Antabira e Região Que aqui nós vamos botar o gato para descer A partir de 6 da noite Nico Batista vai correr boi aqui dentro do Clube 4 Irmão O Vaqueiro Pelezão e o GT do Teclado Vem-se embora É isso aí, dia 29, a grande festa do Bar 4 Irmão Nico Batista Será em Itabira, aqui na Sítio Fazenda Nova Valeu, um abraço a todos vocês E venham para essa festa que vai ser o show